Vamos a mais um exercício sobre a lei de Ampère. Nós vamos fazer um exercício sobre a lei de Ampère na formulação na qual nós fazemos uso do conceito de integral de linha e também de integrais de superfície. Muito bem, então vamos ao enunciado desse problema. Eu tenho um fio linear infinito, chamamos esse fio de ideal, porque fios infinitos não existem. E esse fio é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. O problema que se coloca é determine o campo magnético gerado pelo fio nos pontos do espaço externos a ele. Então eu tenho aqui uma figura para ilustrar esse problema, que nós estamos aqui interessados nele. Eu tenho aqui uma corrente elétrica no interior desse fio. E estamos considerando esse fio como um fio ideal, o mais próximo de um fio infinito possível. Muito bem, como é que a gente faz uso da lei de Ampère? A lei de Ampère, ela especifica que a integral de caminho do campo magnético ao longo de um caminho gama, veja, este caminho gama, ele está agora aqui em vermelho, este caminho aqui. Nós vamos considerar uma circunferência, no exemplo que vamos estudar agora. Agora, este caminho, ele delimita uma superfície. E é essa superfície que eu gostaria de chamar a atenção para ela. A lei de Ampère estabelece que a integral de caminho do campo B escalar dele ao longo de um caminho fechado, como este que temos aqui, é igual a mi zero vezes i. Quem é i? I é a corrente, ou se quisermos, é quanto de carga por unidade de tempo passa por essa superfície. Passa por essa superfície. E é claro que essa carga, por outro lado, muitas vezes, a gente escreve, e é nesse sentido que temos uma integral de superfície, essa corrente, ou essa carga por unidade de tempo, é igual à integral do fluxo da densidade de corrente através dessa superfície. Dessa superfície. Que superfície? Pode ser qualquer superfície, de tal forma que esse caminho, ele delimite essa superfície. Muito bem. Ora, veja. Vamos olhar aqui para esse caminho, que é uma circunferência. Em cada ponto, nós temos um vetor tangente a essa curva, a esse caminho, em cada ponto. De forma que aqui estamos salientando, essa tangente a esse ponto, essa tangente a esse ponto, a tangente a esse ponto. Então, em cada ponto, ao longo da curva, ao longo do caminho, nós temos um versor de preferência, tangente a curva. Estamos indicando aqui. No caso, estamos considerando uma circunferência. E essa circunferência é concêntrica ao eixo do fio. Temos aqui na figura o fio percorrido por uma corrente I. Muito bem. Veja-se que, em princípio, em cada ponto, o campo B pode ter uma orientação distinta. Esses problemas aqui já são mais complicados. Em cada ponto, o campo B tem uma orientação diferente. De forma que esse tipo de problema acaba sendo bem mais difícil de se resolver. Agora, o que nós sabemos é o seguinte. Que o campo magnético gerado por um fio ele é sempre a sua direção e também o sentido a gente pode determinar da mesma forma. A sua direção, a direção do campo B é a direção da tangente a uma circunferência. Aqui eu tenho as linhas de campo. Eu tenho aqui as linhas de campo, do campo B, estão desenhadas aqui. Veja, nesse caso, o problema é relativamente simples de se resolver. Porque o B, o campo B gerado por esse fio ideal, ele é sempre tangente à circunferência. Pronto, agora isso resolveu o nosso problema. Porque nós escolhemos esta curva aqui. Esta curva. Uma circunferência. Porque isso vai facilitar as contas. Já que o campo B ele é sempre paralelo à tangente, à curva. Então, o que eu escolhi aqui, agora o que eu vou escolher é a curva. Mas eu já sei um dado sobre o campo B. Então, o campo B, a rigor, a gente pode escrever assim. B é igual a B de R. R aqui é a distância. Veja, R aqui é uma sutileza. R aqui é a distância, veja, do eixo do cilindro até o ponto considerado. de forma que essa é a distância que nós estamos aqui nos referindo como sendo o R. R. Isto aqui é R. É a distância do ponto até o eixo do cilindro. Se o fio ele não é um fio fino, mas se ele for um fio grosso, permanece o que estamos dizendo. R é essa distância. Vezes agora, vezes a tangente, porque ele é tangente. É isso que faz com que esse problema seja resolvido de uma forma muito simples. Muito simples. Por quê? Este campo B, como já apontado antes, em cada ponto ele é tangente. Ele é tangente em cada ponto. É isso. como é isso que facilita, é isso que nos permite encontrar a solução. Muito bem. Vamos, então, agora a essa figura. Veja. Eu tenho aqui agora a curva, a curva, uma circunferência, e a tangente, a curva T está indicada aqui. Agora, o campo B, nesse caso, é paralelo a T, como acabamos de indicar aqui. Veja, num outro ponto, B é paralelo a T. Num outro ponto, veja, B é paralelo a T. Num outro ponto, B é paralelo a T. É isso que facilita as contas. Por quê? Agora, a gente sabe, e assim por diante, poderíamos considerar todos os pontos. Em cada ponto, B é paralelo a T. Ora, se B é paralelo a T, isto significa que B, vamos, então, colocar aqui uma fórmula, B escalar DL é igual a B, que pode depender de R, claro, mas R é constante ao longo da circunferência, porque agora queremos chamar a atenção de novo para R. R é essa distância deste ponto, é o raio, portanto, ele é o raio da circunferência. Ele é o raio da circunferência, é a distância deste ponto até o centro do fio, está indicado ali. Então, B escalar DL é igual a B de R vezes DL. DL é o elemento de comprimento, no caso, da circunferência. Então, aqui eu tenho, reescrevi a lei de Ampère e agora a coisa se tornou bastante simples. por quê? A integral, agora, a integral de B escalar DL ao longo de um caminho fechado, aquela nossa circunferência, nesse caso, é igual a B de R, já explicamos isso antes, porque B paralelo a T e agora aqui eu tenho uma integral, na verdade, ao longo desse caminho fechado, de DL. Mas, essa integral de DL é igual ao comprimento do caminho. Ao comprimento do caminho. Ora, se eu tomei uma circunferência de raio R, esse comprimento, nada mais é, eu quero aqui, então, reforçar isso, nada mais é do que o comprimento do caminho, que é duas vezes π vezes R. Portanto, a integral de B escalar DL é simples, ela é dada por B de R vezes duas vezes π vezes R. Ora, como, por outro lado, é igual a mi zero e nós concluímos, portanto, e aqui está a resposta ao nosso problema, é que B de R é igual a mi zero vezes I dividida por duas vezes π vezes R. Num próximo problema, nós vamos resolver esse mesmo problema considerando agora um fio grosso e vamos calcular o campo B no interior do fio grosso. o campo B no interior do fio grosso do fio grosso do fio grosso e o campo B